Boa noite, já começando aqui, por essa bosta do Youtube, mais um programa da Brogueira Crodoviléia. Nós vamos fazer um programa para vocês, suas peruas intertontas, seus erros intertontas aqui dessa posta do Youtube, um abraço, Sete Turb, um abraço para você, Sete Turb, maravilheira, um abraço para você, maravilheira. Nós vamos começar o programa, como toda perua intertonta violenta fala aqui, o meu primeiro vídeo hoje, né, então do nosso programa, que vai falar sobre moda, vai falar sobre as coisas, sobre os artistas, sobre as fofocas, vai falar sobre tudo. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje, é sobre a passagem, não gente, ela não morreu não, ela não fez passagem, o Alen, é a passagem da Xuxa para a TV Record, saiu da Globo a Xuxa. É, a Xuxa tinha um sonho na vida dela, a Xuxa queria entrar na Record de Corpo e Alma, aí o bispo teve que comprar a alma dela na mão do diabo, senão ela não poderia entrar de jeito nenhum na TV Record de Corpo e Alma. Bom, vamos lá, o meu primeiro vídeo hoje é essa bosta que está aqui, mim mais de HD, horrível demais, claro, todos os vídeos aqui serão mim mais de HD. Ah, o Sete Turb está no telefone, quer falar comigo? Tá bom, esse é o meu primeiro vídeo, tá, que nós vamos fazer aqui com a blogueira Crota Vilé. Tchau, um abraço para você, meu amor.